É a maneira de destruir um cachorro quente kriptoniano ameaçando a Terra. Rage, por favor, tem que levar isso a sério. O corpo do Superman é kriptoniano, logo, seu suor também é kriptoniano. E as manchas de suor kriptoniano? Só que na Terra, o Superman não suma. Muito bem, ele é convidado pra jantar na cidade engarrafada de candor, vira miniatura e entra na cidade onde perde seus superpoderes. No jantar, o anfitrião diz, quem quer jogar peteca kriptoniana? Aí o super-homem aceita, dá uma suada, volta pra Terra, o uniforme agora tá manchado de transpiração kriptoniana indestrutível. Boa. O Superman teria levado seu uniforme para uma lavanderia kriptoniana antes de sair da garrafa. Lavanderia kriptoniana? Eu desisto, não dá pra ter um argumento racional com ele. Aí, aquele cara não ganhou a MacArthur Genius Grant ano passado? Não, não olhe em todos juntos. Então como? Leonard? Agora o Raj? Você é Sheldon? Eu não olhei direito, posso olhar de novo? Não, não, não. É o David Underhill, e daí? E daí? A observação dele sobre pósitonos de alta energia forneceu a primeira prova conclusiva sobre a existência de matéria escura na galáxia. Eu tenho duas palavras pra você, a primeira é grande, a segunda é coisa. É uma grande coisa, fez quase todo o trabalho que você realizou desde que chegou aqui parecer inútil. Não fez não? Fez sim. Não? Talvez parte dele, mas... O cara só estava no lugar certo, na hora certa, com a reintegração do universo certa que mudou os paradigmas. Ele teve um pouco de sorte. Em mais de um quesito. Ele é um homem muito bonito. Não desperta nada em mim, se eu jogasse nesse time eu curtiria mais o Zac Efron do que esse cara. Como se você tivesse chance com o Zac. Com licença. Você é o Hofstetter? Eu... sou. Sou o David Underhill. Ah, eu sei. É, o doutor Gablehauser disse que se eu quisesse usar o laboratório do fotomultiplicador você me ajudaria. Quer trabalhar comigo? Se tiver um tempinho, quero. Puxa, é claro. Olha, sem problemas. Aqui tem o meu número de casa, o celular também, o do escritório, o da casa dos meus pais em Nova Jersey. É que eles sempre sabem onde eu estou. Tudo bem. Aliás, parabéns pela MacArthur Grant, eu sou um grande fã. Obrigado, eu te ligo. Tá bem. Tchau, tchau. Estão olhando o quê? Nunca viram um hipócrita? No início o universo era denso e quente, após bilhões de anos houve a expansão e de...